É com muito gosto que acertei o convite para estar aqui esta noite, a um bocado que era uma doença que está na ordem do dia das nossas vidas. Também já tive um caso na minha família e disse que não podia deixar de estar aqui, de estar a minha solidariedade e que encontrem finalmente mais capaz de possível a cura porque precisamos que esta doença seja reivindicada. Muito obrigada, uma boa continuação, viaja a todos pela sua solidariedade. Então, vocês sempre estão aqui. Baixa de Santa Antónia, muito obrigada. Vê o meu balão aqui a baloiçar, verde encarnado, de luz a brigar. É uma estrela no arco enfeitado, o céu esborda marcha a passar. Ao Santo António, se tu vies passar, há um rapaz, sentado sozinho pela rua, vai-lhe dizer que ele já tem o balão. O arco, uma canção e a imagem voam. Faz o milagre, dá-me um lindo mar pelo depois. Casado, lá para o São João, E no São Pedro, já vou baixar, Não é na cidade, o meu balão. Grande Santo António, vai pelo ar, O balão frugido, vamos a explorar. É um foguete, um relógio, vai-lhe, Até as estrelas verás a buscar. Ao Santo António, se tu vies passar, há um rapaz, Sem par, sozinho pela rua, vai-lhe dizer que ele já tem o balão. O arco, uma canção e a imagem voam. Faz o milagre, dá-me um lindo mar pelo depois. Casado, lá para o São João, E no São Pedro, já vou baixar, Não é na cidade, o meu balão. Faz o milagre, dá-me um lindo mar pelo depois. Casado, lá para o São João, E no São Pedro, já vou baixar, Não é na cidade, o arco, um salão. Aplausos